Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer um corte aqui na Modelogy, vou analisar o rosto dela para eu ver qual o corte que combina com o rosto, a personalidade e o temperamento. Eu quero que vocês fiquem ligados porque eu vou trabalhar esse corte todo na navalha. O rosto dela é uma linha bem dinâmica, é um hexagonal de base reta. Olha só, ela tem uma linha reta na parte superior, uma linha inclinada do lado direito e do lado esquerdo. Pode observar, vou colocar a plaquete, aqui está o formato do rosto da Agi. O comprimento do cabelo dela já está legal, só que eu vou tirar um pouquinho esse bico e dar uma desfiada na nuca. Vou trabalhar todo na navalha, eu quero mostrar para vocês como refazer um corte na navalha, tá bom? Se você gostar, compartilhe o vídeo e solta a vinheta. Vamos lá, eu vou dividir na parte superior, vou fazer um retângulo, lado direito, fazer uma linha reta no topo. Desse lado, para vocês verem melhor. Dividir. Agora eu vou prender esse topo. Deixar preso aqui. Vou dividir no canto da orelha. Vou dividir no canto da orelha. Divisando o canto da orelha. Do outro lado. Abaixa um pouquinho sua cabeça. Vou dividir na vertical. Deixar pull aqui. É isso aí. Ó, sempre posicionando a navalha na diagonal, ó. Vai ser bem devagar, ó. Sempre na diagonal. Trabalhei esse lado, agora, lado direito. Vou dividir mais uma mecha. Sempre na diagonal. Vai se encaixando as mechas para o lado direito. Faz esse barulho porque vai cortando com muita precisão. Olha só como o cabelo vai se encaixando. Vou dividir mais uma mecha. Ó, a posição é sempre na diagonal. Olha só o encaixe. Viu? Lado direito. Pessoal, esse barulho da navalha, a navalha pode estar molada. Acabei de colocar, bem amoladinha. Vai fazer esse barulho, ó. Se não fizer esse barulho, é sinal que está cortando muito pouco ou talvez não está cortando nada. Olha só como vai se encaixando as mechas. Mais uma. Fazendo devagar para vocês pegarem todos os detalhes. E quando eu corto devagar faz muito barulho. Eu quero cortar bem na lentidão para vocês aprenderem. Olha o encaixe. Olha como está encaixando. Agora o lado direito. Vou passar bem rápido. Pode ver que rápido não faz esse barulho, ó. Ó, já corta. Vou passar devagar. E as mechas vão se encaixando. Viu? Viu? Como se encaixa. Agora eu vou fazer do lado esquerdo na parte da frontal. Ó, a frontal está mais longa. Eu vou cortar um pouco. Vou dividir, ó. Não dividir na vertical aqui. Aqui também, ó. Continuação. Olha. Olha. Vou trabalhar esse bico. Tirar um pouco mais. Ele está um pouco comprido. Está muito comprido. Olha que legal. Olha que legal. Olha. Diminuir o bico. Vou continuar dividindo na vertical, ó. Divisão. Diminuir o bico. Vou continuar dividindo na vertical, ó. Divisão. Olha. Tirei um pouco do bico. Tirei um pouco do bico. Mais. Mais uma mecha. Já vou desfiando e tirando o bico, ó. Tirei um pouco do bico. Isso aí. Olha. Olha. Se vocês não quiserem trabalhar com essa navalha, a desfiadeira, você pode trabalhar com a navalha que faz o pezinho do cabelo. Essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora como usar essa navalha. Pinta. Você pode trabalhar com essa navalha aqui. É muito fácil. Coloca a gilete. Vamos lá. Vou fechar. Vamos lá. Mostrar pra vocês. Ó. Eu dividi. Lembra que ela não tem suporte. Se ela pegar no dedo, vai cortar. Mas você pode ir um pouquinho mais de longe, ó. Ó. Não pode ir muito perto. Tá vendo? Eu vou desfiar. Eu vou desfiar. É a mesma técnica que eu vou usar na outra. Só que, porém, é mão livre. Ó. Não pode pegar no dedo. Viu? Vou fazer o outro lado. A navalha, ela tem um suporte. Que é esse suporte aqui, ó. Que protege a lâmina. Aí você pode passar no cabelo. Pode pegar no seu dedo, ó. Ó. Não vai cortar. Porque ela tem esse suporte. Olha só. Vou desfiar aqui essa parte e mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Agora, se você não tem essa navalha. Você pode usar a navalha de fazer pezinho. De fazer barro. Que é essa navalha aqui, ó. Só que tem que ter mais cuidado. Vamos lá. Vou fazer esse lado do cabelo. Mostrando como utilizar essa navalha. Ó. Vou trabalhar na diagonal. Na diagonal. Vira um pouquinho só o rosto. Isso. Ó. É o mesmo corte. Só que, porém, tem que ter cuidado. Não pode deixar pegar no dedo. Se pegar no dedo. Só vai cortar um pouquinho. Um pouquinho, né? Ó lá, pessoal. Dá pra fazer o mesmo corte. Vou dividir mais uma mecha. Eu, pra mim, tanto faz. Qualquer uma. Eu gosto de trabalhar. Traz para frente. Essa aqui corta mais precisa ainda. Vou desfiar com a ponta. Ó. Viu que ela faz menos barulho? Que a precisão do corte é mais. Vou dividir mais uma mecha. direcionando sempre pra frontal, ó. De trás para frente. Agora eu vou desfiar na parte de cima. Eu vou usar a ponta. Ó. Só a ponta, ó. Pronto. Isso aí. Já trabalhei a lateral. E a frontal. Agora eu vou trabalhar a parte superior. Vou mostrar pra vocês. Pronto. A parte superior. Já dividi. Agora eu vou dividir mecha por mecha, ó. Primeira. Primeira mecha. Vou direcionar. Pra nuca. E desfiar. Mais ou menos começando no cipital. O cipital deve estar mais ou menos aqui, ó. Nessa direção. Vou fazer esse desfiar. Olha lá. Olha lá. Sobrou. Pronto. Primeira mecha já se foi. Agora a segunda. Baixa um pouquinho mais assim. Ó. Divisão. Tarso todo para trás. Na direção do cipital. Eu vou desfiando. Bom, trabalhei essas duas mechas Que elas sempre vêm para trás A direção delas São para trás Agora Vou trabalhar A frontal Que é do meio Até a parte da frente Olha, que é a frontal Vou dividir Direcionar a mecha Na direção da orelha Viro um pouquinho só E vou fazer esse desfiado Vou desfiando Mexa, mexa Mais uma divisão Sempre na direção da orelha Olha como está se encaixando Mais uma divisão Na direção da orelha E vou Fazer o corte Desse lado já está pronto Agora o lado direito Olha o lado direito Vou dividir uma mecha Na direção da orelha Pronto, mais uma Isso E mais uma mecha A última Beleza Olha como é fácil Fazer um corte Todo na navagem Sabe o que eu vou fazer agora? Agora eu vou secar esse cabelo Já está bonito assim E aí pessoal? A proposta era essa Olha como ficou o corte Todo na navalha Nem peguei na tesoura Olha só Virar de novo Aqui na frente A parte da frente Gostado? Se você gostou Não esquece De se inscrever no canal Ativa o sininho Para você receber aí Todo o nosso material Tenho certeza Que vocês vão gostar Dos nossos trabalhos Que tem lá Tá bom? Um abraço a todos